Olá a todos, eu sou a Shai da Multimercado. O seu iPhone está lento? Fique comigo que eu mostro como superar este problema. Abra as definições, deixa e toque em safari. Deixa até avançadas. Toque em dados dos sites. Mais abaixo, clique em remover os dados do site. Prontos, agora desprevendo seu iPhone que está mais rápido do que antes. Gostou? Siga a Multimercado no Instagram para mais conteúdos como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho